Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 054-2001, regime próprio de Previdência Estadual de Roraima, é correto afirmar que deverão ser cometidas exclusivamente ao IPER as atribuições e competências relativas à operação de quaisquer planos de benefícios previdenciários previstos na legislação aplicável aos servidores e militares do Estado, fundações e demais entidades sob seu controle direto e indireto, exceto, as autarquias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 122. Parágrafo único. Deverão ser cometidas exclusivamente ao IPER as atribuições e competências relativas à operação de quaisquer planos de benefícios previdenciários previstos na legislação aplicável aos servidores e militares do Estado, suas autarquias, fundações e demais entidades sob seu controle direto ou indireto.